Outra coisa é isso aqui, tem que acertar o caminho da água aqui, limpar, porque o que eu faço, eu pego e jogo a água, eu tiro da beira do muro e jogo para o centro do terreno, justamente não causa erosão, só que a água e a sujeira, ele vai obstruindo a valetinha, então com o tempo eu tenho que sempre estar fazendo a manutenção, limpar a pequena valeta para ela correr no sentido centro do terreno, é isso que eu estou fazendo aqui agora, não sei se no vídeo vai poder mostrar, mas assim, esses dias a valeta estava entupida, não tinha percebido, vai acumulando sujeira, aí ele corre junto com a cerca, onde eu não quero que ele corra, está vendo, aqui, quer sujeira aqui, está vendo, então isso aqui, eu tenho que pegar uma enxada e limpar, aqui, isso aqui é uma valeta, eu dei uma limpadinha, eu dei uma limpadinha aqui, essa valeta, que vai para o sentido, está vendo aqui, ele vai para o fundo do terreno, como eu tinha falado, escorreu água esses dias, andou chovendo forte, então eu vou ter que limpar a beira da cerca, assim, aqui caiu muitas folhas de coqueiro, tudo vai acumulando na beira da cerca, e a sujeira vai acumulando, aqui, eu vou descer até lá embaixo, fazer um pouco desse serviço, então o que acontece, se deixar a terra, folha verde, matéria orgânica, encostar no arame da cerca, apodrece muito rápido, entendeu, então tem que manter ele limpo, para poder durar, então essa manutenção é constante, se você deixar assim, a sujeira acumular com a seca, e ficar, rapidamente a cerca, o arame apodrece, mesmo sendo galvanizado, né, então, aqui eu vou ter que fazer uma limpeza, só vou mostrar a parte da limpeza, mas eu vou ter que fazer uma boa parte aqui, só que assim, né, eu vim meio às pressas, não trouxe a pá, e sempre aparece imprevisto, né, eu estou com uma enxada, achando que esse serviço é fácil, tem bastante terra acumulada, então, para mim, tirar, lá de cá tem um morrinho, não sei se dá para ver, e para cá tem a cerca, então, por incrível que pareça, não é fácil você tirar a terra, e com a enxada, colocar do lado, porque não tem espaço, então, eu tenho que jogar para lá, ou por cima da cerca, sabe, então, sempre tem imprevisto e mais trabalho, mas eu vou desligar um pouquinho agora, porque eu vou fazer esse serviço. ó, parte do serviço pronto, já limpei até aqui, agora eu vou continuar limpando, até subir, sempre a sujeira acumula nessa parte do terreno, no lado de lá tem outra cerca, só que como o terreno é caído para cá, todo esse tipo de sujeira que acumula na beira da cerca é aqui, no lado de lá acontece ao contrário, a sujeira acumula no lado do vizinho, só que atrapalha a minha cerca do mesmo jeito, né, então, tem que limpar, mas aqui fica até mais fácil, porque eu estou na parte interna da minha cerca, agora aqui eu vou continuar, uma boa parte já limpei, não sei se dá para perceber,